Oi docinhos, tudo bem? Hoje vai ser a abertura de caixa, eu não vou aparecer porque infelizmente eu estou dodói, então não vou aparecer hoje, tá? Minha voz tá um pouquinho estranha, mas eu não poderia deixar de trazer a abertura de caixa pra vocês da Avon. Essa daqui é a campanha 20, tá? Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Não tem muita coisa, tá? Veio o plástico aqui vazio, seria o plástico bolha, mas tá muito tímido. Eu fiz a compra de dois copos, esses copos mágicos aqui, né? Que não vaza pro meu filho. Ele é um copo bem pesadinho, viu pessoal? Pelo que eu tô vendo aqui, sentindo, ele é pesadinho, esses copos. Então, eu peguei um com esse tema de abelha, tá? Deixa eu ver se dá pra ver a marca aqui, pra falar pra vocês. Copo mágico abelha, 280 ml. Ah, é da Plazutil, tá? A marca do copo. Aí, ele vem com essa tampinha transparente e aqui a parte do copo, ó. Tá? Então, é por aqui que sai a água, né? Ó. Aqui, ele é vedado, tá vendo? Não vai dar pra vocês verem muito bem. Mas a criança chufa e a água sai aqui. Eu vou até dar pausa no vídeo e vou colocar a água pra ver se realmente não vaza, tá? Mas antes, deixa eu abrir o outro pra mostrar pra vocês. Esse daqui é tipo um ursinho, tá? Vou colocar a tampinha aqui. Nossa, a tampa dessa é mais difícil. Aí, abriu. Eu vou lá encher e venho mostrar pra vocês se realmente vaza, tá? Voltei, docinhos. Olha, já tá com água. E olha, não vaza realmente. Não vaza nada. E aí, só quando a criança vai, coloca os lábios aqui pra chupar e aí realmente sai a água, tá? Mas assim, ó. Não vai sair. Então, a criança pode deixar lá no sofá ou na cama, enfim. Que não vai correr o risco de vazar. Eu vou abrir aqui só pra vocês verem que realmente, ó. Tá com água lá dentro, tá vendo? Então, eu testei os dois e tá super aprovado. E quando tiver mais copinhos desse, com certeza eu vou comprar. Porque tá muito barato em comparação nas lojas e supermercado por aí. Tá 50, 60 reais um copinho desse. Então, tá bem barato na avó, tá? Eu acho que eu paguei menos que 30 reais nesses copos. Comprei também esse sabonete gel de limpeza. A embalagem veio bem suja, como vocês conseguem ver aí. Então, comprei um sabonete 150 gramas da Renil. Comprei também esse tônico, água de rosas. E ele tem 100 ml. Nossa, tá sendo muito difícil pra falar. Mas vamos ficar doente. Eu comprei esse daqui porque fala que ele é sem álcool. Tá na fórmula. Então, eu comprei por causa disso. E aí, se realmente for bom, se realmente não tiver álcool na composição, não arder rosto, tudo mais. Depois eu conto pra vocês direitinho. Esse daqui é um lançamento. É um Alvon Care. Mate 12 horas. Já é o creme facial hidratante. Matifica, hidrata e refresca. Eu comprei, fala que é lançamento. Ó. O cheirinho, tem cheirinho de pepino. Tá? Tem um aromazinho, mas você percebe que tem um cheirinho artificial de pepino, sabe? E eu vou testar pra vocês depois em outro vídeo, tá bom? Então, como incentivo, eu ganhei esse individual Blue Sunset. Tá? É uma colônia masculina. Então, eu ganhei. Isso aqui, com certeza, eu vou vender. Ela vai ficar aqui. E aí, agora a gente tá em revistas, tá? É a revista da Avon. Campanha 3. Contra capa. Contra capa bem bonita, já no tema do Natal, né? Festas aí de fim de ano. Aqui a gente tem a moda e casa. Bem bonito. Contra capa. E a última revista, que é a Avon com você. A contra capa. A minha caixinha está vazia. Então, esses foram os meus pedidos, tá? Dessa campanha. A campanha 20. E... E é isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido. Me perdoem aí por não aparecer. Mas tá sendo bem difícil até pra falar. E... E é isso. Espero que no próximo vídeo já esteja um pouco melhor, tá? Nas próximas semanas. Beijinhos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye.